Então, beleza. Então, dá certo. Então, pessoal, bom dia, então. Hoje a gente vai falar de um outro assunto. A gente trabalhou com triângulos quaisquer. E agora a gente vai para um outro assunto que diz respeito à soma de arcos. Mas o que são essas somas de arcos? O que significa soma de arcos? Então, na verdade, é assim. Basicamente, a ideia é a gente calcular seno, cosseno, tangente, cosecante, secante e cotangente de arcos que não são notáveis. O que são arcos notáveis para a gente aqui? São os arcos de 30, 45 e 60. E também podemos incluir agora todos os simétricos deles. Então, quando eu falo de simétrico de 30, a quem que eu estou me referindo? 150, 210, 330. Quando eu falo de simétricos de 45, eu estou me referindo a quem? A 135, 225 e 315. E quando eu falo de simétricos de 60, eu estou me referindo a 120, 240 e 300. Então, a ideia agora é tentar, por exemplo, calcular seno, cosseno e tangente e as razões inversas de arcos que podem ser decompostos como adição ou subtração de arcos que são notáveis. Então, por exemplo, vamos supor que, eventualmente, eu queira calcular aqui. Eu queira calcular, por exemplo, seno de 75 graus. Bom, isso aqui não é um arco notável. 75 ou eu olho na tabela, lá nos arcos notáveis de 0 a 90, que eu tenho aquela tabela de trigonométrica. Ou, usando os ângulos notáveis, eu posso fazer o seguinte, eu posso decompor o 70 na soma de dois ângulos notáveis. Por exemplo, 30 mais 45. Certo? Beleza? Bom, qual é o erro que o aluno comete? Ele fala assim, seno de 75 é igual a seno de 30 mais 45. Ah, tive uma ideia, professor. Vou aplicar aqui a propriedade distributiva agora. Vou fazer isso aqui. Isso aqui vai ser igual a seno de 30 mais seno de 45. Errado. Você não pode fazer isso, porque o seno aqui não está multiplicando esses valores. Isso aqui é uma coisa só. É seno de 75. Então, o seno não está multiplicando ninguém. Então, eu não posso aplicar essa propriedade distributiva. Um exemplo, talvez, mais claro disso seria, por exemplo, eu pensar no seno de 90. Seno de 90, eu sei que é igual a 1. Mas eu não posso escrever, por exemplo, que seno de 90 é seno de 45 mais seno de 45. Por que eu não posso? Porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Quando eu somar isso, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2, que não dá 1. Então, eu não posso usar esse raciocínio, porque esses dois valores, essas duas coisas aqui, na verdade, são o quê? Diferentes. Então, para isso, eu tenho fórmulas para aplicar a soma de arcos. É essa fórmula que eu gostaria de apresentar para vocês. Então, quem são essas fórmulas? Primeiro, vamos lá. Então, a gente tem aqui. E outra coisa, pessoal, quando eu falo de soma, eu estou me referindo a duas operações. A operação de adição e subtração. Então, fique claro isso. Quando eu falo de soma de arcos, eu estou falando de adição e subtração de arcos. Então, o que a gente tem aqui? Primeira situação. A gente pode calcular aqui o seno de A. Vocês vão entender por que eu vou colocar em vermelho aqui os sinais. Seno de A mais ou menos B. Isso aqui vai ser assim. Seno de A vezes seno de B. Mais ou menos. Opa, errei. 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 Eu errei. 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 Vamos apagar tudo isso aqui que eu errei. Errei. Então, seno de A mais B. Mais ou menos B vai ser igual. Seno de A vezes cosseno de B. Aqui eu vou colocar mais ou menos. Seno de B. Cosseno de A. Então, assim, pessoal. Por que eu estou destacando aqui o sinal? Se eu usar uma adição entre os artes A e B, aqui também, no desenvolvimento da fórmula, eu vou usar mais. E se eu usar menos, no desenvolvimento da fórmula, eu vou usar menos. Então, segue a orientação desses sinais. No cosseno, todavia, acontece assim. A fórmula do cosseno é a seguinte. Cosseno de A mais ou menos o B. Isso aqui vai ser igual. Cosseno de A, cosseno de A, cosseno de B. Aí que vai ficar assim, ó. Menos, mais, seno A vezes seno B. E significa dizer que se eu usar o sinalzinho de mais, aqui, no cosseno, eu vou usar menos. E se eu usar aqui dentro do parênteses o menos, na expansão da fórmula aqui, eu vou usar o mais. E também a gente tem a tangente. A fórmula da tangente é assim, ó. Tangente de A mais ou menos B. Tá, isso aqui. Oi? Oi? Aí tudo vai menos, mas muda alguma coisa ou não? Muda, muda. É que aqui, ó, vai seguir o sinal. Se aqui dentro do... No seno, por exemplo. Se aqui dentro do parênteses for mais, aqui fica mais. Se aqui dentro do parênteses for seno, for menos, for menos, aqui fica menos. No cosseno, muda. Se dentro do parênteses aqui for mais, aqui vai ser menos, entendeu? Então, segue a sequência. Tá? Então, segue a sequência. Beleza? Na tangente, vai ser assim, ó. Tangente de A em cima, mais ou menos tangente de B sobre 1 menos mais. tangente de A vezes tangente de B. Tá? Então, note aqui que na tangente, o que acontece? Se eu usar mais aqui dentro do parênteses, no numerador vai ser mais e no denominador vai ser menos. Se eu usar aqui, né, o menos agora dentro do parênteses, no numerador aqui, ó, vai ser menos e no denominador vai ser mais. Então, tem que ficar atento a isso, tá? Beleza? Tá. Como é que vai funcionar isso aí? Então, vamos dar um exemplo numérico, né, para ver como é que funciona isso. Então, vamos supor que eu queira calcular aqui, ó, o seno de 75. Tá? Vou pegar aqui como exemplo o próprio 75 que a gente estava usando. Então, o primeiro passo é tentar desmembrar o 75 com uma soma de dois arcos notáveis que eu sei o valor de seno e cosseno. Então, nesse caso, eu posso escrever o 75 como o quê? 30 mais 45. Tá? Note que eu não sei o seno de 75 porque ele não é um arco notável. Eu posso ir lá na tabela e consultar, mas o objetivo não é esse, né? É usar essas relações para ver se com ângulos notáveis que eu já conheço eu consigo chegar no valor de seno e 75. Então, note, esse cara aqui, ó, está fazendo o papel do A e esse cara aqui está fazendo o papel do B. Tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Note que como eu estou usando o sinalzinho de mais aqui, tá? Então, aqui tem que também ser o sinalzinho de mais no meio. Então, olha só como é que vai ficar isso aqui. Vai ficar assim. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Certo? Só estou aplicando a forma. Ah, professor, da onde que vem essas formas? Tem uma dedução, obviamente, porque elas são bem trabalhosas. Por isso que eu só estou enunciando para vocês. Tá? Elas têm uma forma de como chegar nessas relações, né? Mas como elas são bem complexas, eu só estou apresentando para vocês e o que vocês precisam saber aqui é aplicar elas. Então, vamos lá. Seno de 30 1 sobre 2 cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 seno de 45 raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 Como é que vai ficar isso aqui, ó? Tá? Vai ficar assim, ó. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 2 vezes 2 dá 4 raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 2 vezes 2 dá 4 Isso aqui já é uma resposta correta ou você pode escrever assim, ó raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4 Isso aqui, na verdade, quem que é? O nosso seno de 75 graus Ah, posso dizer que raiz de 2 mais raiz de 6 é raiz de 8? Em hipótese alguma Você não pode dizer isso Por que você não pode dizer? Pegue, por exemplo, aqui, ó raiz de 9 mais raiz de 25 que são exatos A gente sabe que o resultado disso aqui vai ser quanto? 3 mais 5 que é igual a 8 Se você somar aqui os radicandos você vai ter raiz de 34 E raiz de 34 com certeza é diferente de 8 Tá? Então você não pode somar os radicandos numa soma de raízes, tá? Você pode multiplicar No caso aqui eu fiz raiz de 2 vezes raiz de 3 raiz de 6 Isso você pode fazer Mas somar e subtrair, não Então esse aqui é o seno de 75 Tá? Esse é o resultado de seno de 75 Beleza? Podemos fazer, por exemplo Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar, por exemplo o cosseno de 165 Bom O 175 você tem duas formas de pensar Você pode desmembrar o 165 em dois arcos Que arcos? Você pode escrever aqui, ó o 165 Como sendo o quê? 120 mais 45 Tá? 120 é simétrico ao 60 e 45 é o arco notável 45 Tá? Bom Essa é uma possibilidade A outra possibilidade é você pegar esse arco de 165 e fazer a redução ao primeiro quadrante Como, né? Como que a gente fazia lá no início? Quando você tinha um arco aqui que tinha que fosse maior que 90 a gente analisava o quadrante Quadrante de 165 é segundo quadrante No segundo quadrante o cosseno é o quê? Negativo Aí a gente faz a redução ao primeiro quadrante Como o arco de 165 tá no segundo a gente tem que pensar o quê? Quanto que falta para 180 que nesse caso é quanto? 15, né? Então o que que dá pra você fazer? Você pode calcular o cosseno de 15 e no final você colocar o sinalzinho de menos na frente Tá? O 15 fica mais fácil de desmembrar porque o 15 eu posso escrever assim ó Como que eu posso escrever o 15? Eu posso escrever como de duas formas, né? Eu posso escrever o 15 como 45 menos 30 ou eu posso escrever o 15 como 60 menos 45 Fica até o critério como você vai usar Faz alguma diferença as formas que eu for fazer? Então assim, ó eu poderia vou explicar novamente o cosseno de 165 eu poderia fazer assim, ó escrever cosseno de 120 mais 45 posso fazer assim só que daí sempre eu vou ter que fazer o cosseno ou seno de 120 então talvez seja legal trabalhar com o cosseno de 15 que fica mais fácil pra você calcular o cosseno de 15 porque são dois artes que estão no primeiro quadrante mas tanto faz você pode fazer das duas formas eu vou fazer o cosseno de 15 e depois no resultado eu vou colocar o menos lembre porque que esse menos ele aparece aqui porque quando a gente faz a redução do 165 ao primeiro quadrante como a gente está falando de cosseno desse ângulo o cosseno de 165 como é um artes que está no segundo quadrante o cosseno no segundo quadrante é negativo por isso que aparece esse menos aqui então vamos calcular o cosseno de 15 aí no final a gente põe o sinal de menos na frente tá então vai ficar assim ó cosseno de 15 vamos trabalhar aqui com o cosseno de 15 então ó o cosseno de 15 você pode escrever como 45 menos 30 ou 60 menos 45 você que escolhe eu vou colocar aqui 45 menos 30 tá então vamos lá olhar aqui na relação note que agora eu estou fazendo o cosseno de 45 menos ó eu estou usando o sinalzinho de baixo aqui ó o menos então se eu usei o menos ali no cosseno aqui vai ficar mais né ó aqui na minha fórmula fica mais então vamos lá então vai ficar assim ó cosseno 45 vezes cosseno 30 mais seno 45 seno 30 beleza então ó isso aqui vai ficar igual vamos lá cosseno de 45 eu sei que é quanto raiz de 2 sobre 2 cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 sendo de 45 raiz de 2 sobre 2 e sendo de 30 meio tá então aqui vai ficar raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4 que eu falei que vocês podem escrever assim né raiz de 2 mais raiz de 6 tudo isso aqui ó sobre 4 tá isso aqui é o cosseno de 45 desculpa cosseno de 15 tá então isso aqui é o cosseno de 15 então raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4 só que só que a gente quer o cosseno de 165 que na verdade é o que? o menos cosseno de 15 então isso aqui vai ser igual a menos raiz de 2 mais raiz de 6 divididos por 4 você pode deixar assim ou você pode deixar assim menos raiz de 2 menos raiz de 6 divididos por 4 tá como se você estivesse aplicando a distributiva desse sinal aqui né multiplicado por tudo que está aqui note que esse menos é com relação a tudo isso aqui tá então o equivalente é isso beleza alguma dúvida aí? tranquilo? beleza então tá bom e aí por fim vamos pegar um outro exemplo aí vamos trabalhar com a tangente né pra finalizar vamos pegar aqui por exemplo a tangente vamos supor aqui que eu queira pegar a tangente por exemplo de 75 tá então a gente já sabe que 75 a gente pode desmembrar ele como tangente de 30 mais 45 aí vamos a relação como eu estou usando mais ó se eu uso mais aqui dentro do parênteses no numerador é mais e no denominador é menos tá então vamos lá fazer como é que vai ficar isso tangente de 30 mais tangente de 45 sobre 1 menos tangente de 30 30 vezes tangente de 45 beleza muito bem aí vamos substituir né tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 mais tangente de 45 1 sobre 1 menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1 então isso aqui vai ser igual vamos ver como é que fica bom o 1 o que eu vou fazer como eu tenho o denominador 3 eu vou reescrever esse 1 com o denominador 3 que é equivalente a eu fazer 3 sobre 3 tá não precisa tirar o MMC aquela coisa de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima já acha a população equivalente a 1 que tem denominador 3 então olha aqui como é que vai ficar isso vai ficar assim ó em cima vai ficar raiz de 3 mais 3 divididos por 3 tudo isso aqui sobre a mesma coisa aqui ó tá eu vou escrever esse 1 aqui ó como 3 sobre 3 tá aí raiz de 3 sobre 3 vezes 1 fica raiz de 3 sobre 3 então embaixo olha só como é que vai ficar embaixo vai ficar assim ó 3 menos a raiz de 3 sobre 3 aí eu tenho uma divisão de fração como é que eu faço divisão de fração eu repito a primeira fração que é raiz de 3 mais 3 sobre 3 e multiplico pelo inverso da segunda 3 sobre 3 menos raiz de 3 então olha só então olha só o que acontece aqui ó o 3 com 3 eu simplifico e o resultado vai ficar assim ó raiz de 3 mais 3 divididos por 3 menos a raiz de 3 aí eu falei pra vocês uma coisa que é chamada processo de racionalização que consiste em você eliminar a raiz do denominador daí eu falei assim ó bom pra vocês eliminarem a raiz do denominador basta você pegar a raiz quadrada que está no denominador multiplicar aqui ó raiz de 3 e raiz de 3 mas nesse caso esse essa manipulação ela não vai funcionar porque isso aqui é um outro caso de racionalização então em geral a gente faz isso se no denominador a gente só tem a raiz de 3 ou algum número multiplicado pela raiz de 3 então aí iria funcionar você multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo mas não é esse caso porque agora eu tenho uma soma a raiz de 3 aqui uma soma no caso uma subtração de de uma raiz por um termo então eu não consigo se eu multiplicar aqui por raiz de 3 eu vou ter que aplicar a distributiva e quando eu fizer 3 vezes a raiz de 3 vai ficar 3 raiz de 3 eu não vou eliminar a raiz do denominador então esse é um outro caso de racionalização que a gente faz o seguinte ó quando a gente tem aqui uma raiz quadrada tá somada ou subtraída por um termo por um número ou por um outro termo o que a gente vai fazer? a gente não vai multiplicar agora pela raiz de 3 a gente vai pegar o denominador que nesse caso aqui o menos o 3 menos raiz de 3 e a gente vai multiplicar por esse denominador mas com o sinal da raiz trocado então aqui ó se eu tenho menos raiz de 3 a gente vai multiplicar aqui ó por mais raiz de 3 já vou entender o porquê dessa troca de sinal tá então eu vou multiplicar embaixo e em cima por esse valor e aí vou ter que aplicar a propriedade distributiva né a propriedade distributiva né aqui vou aplicar isso aqui aqui oi tu fez 3 mais vezes 3 em cima tu tipo só copiou ou tu tipo não só copiei copiei o que tá embaixo porque eu multiplico embaixo eu tenho que multiplicar em cima ah tá tá e vou clicar aqui também ó propriedade distributiva e a mesma coisa eu vou fazer embaixo então vamos ver o que vai acontecer aqui ó tá vai ficar assim ó me ajuda raiz de 3 vezes 3 vai ficar 3 raiz de 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 9 a gente sabe que é 3 mas depois eu vou colocar 3 vezes 3 dá 9 e 3 vezes raiz de 3 também dá 3 raiz de 3 agora embaixo vamos ver como é que fica embaixo disso aqui embaixo vai ficar assim ó 3 vezes 3 dá 9 3 vezes raiz de 3 dá mais 3 raiz de 3 agora menos 3 raiz de 3 com mais 3 vai ficar menos 3 raiz de 3 então esse é o motivo porque eu troco sinal porque se eu não trocar sinal eu ia ter aqui ó 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 como meu objetivo é eliminar a raiz o que vai acontecer com esse 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 eles vão ficar vão se anular né e aí eu não vou ter a raiz no denominador então eu falo aqui mais um termo né que é a raiz de 3 vezes a raiz de 3 que dá raiz de 9 menos com mais dá menos então fica aqui ó menos a raiz de 9 ah professor mas vai ficar a raiz de 9 vai ficar a raiz no denominador não porque a raiz de 9 é exato dá 3 então ó vamos fazer aqui ó esse cara aqui é 3 e esse cara aqui também é 3 então vamos só agrupar aqui ó então 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3 vai ficar 6 raiz de 3 tá e aqui vai ficar 3 mais 9 dá quanto? 12 tá 3 com 9 dá 12 sobre agora vamos lá 3 raiz de 3 com menos 3 raiz de 3 dá 0 e 9 menos 3 dá 6 agora vamos dividir né esse 6 por esse 6 e o 12 por esse 6 também tá então vai ficar aqui ó uma raiz de 3 mais 2 o que que é isso aqui? isso aqui é a tangente de 75 que inicialmente a gente tava calculando beleza beleza tá alguma dúvida? tranquilo né quer dizer mais ou menos então aqui o que aparece de novo é esse caso de racionalização tá então assim ó quando aparecer um número somado ou subtraído com uma raiz como é que eu racionalizo? eu olho pro denominador e vou multiplicar por esse denominador mas com sinal da raiz trocado tá então se aqui é menos raiz de 3 eu vou colocar mais raiz de 3 ok